Salve, meu irmão! Vocês estão da melhor forma possível. Que prazer imenso estar aqui. Desculpa a demora, né? Me chama de MC Pecadelas porque hoje você vai rebolar pra mim, cara. Respeita! Por gentileza, hoje vai dar merda. Vocês estão da melhor forma possível. Eu já tô fazendo... Então toca, adora essa vida. Por gentileza, já vou começar, porra, bebendo, né? Só pra soltar a musculatura, começar daquele jeito, da melhor forma. O meu Figueiredo não tem relógio nem calendário. Pra ele tá valendo tudo agora. Ele não foi avisado, pegou o carnaval ainda. Porra, misericórdia, meu irmão. Eu tava com o meu toicinho fudido, meu irmão. Tava bebendo todo dia, mó doideira. Porra, tava caralho, tava mijando pela bunda. Caraca! Ó, MC Pecadelas é o grande nome da... Tirando o Covid, você é o grande nome da quarentena. Você, inclusive, com uma vantagem que você tem, porque o Covid mata o véio em, tipo, dois meses. Você mata o véio e em uma live você já mata o véio. Os velhos tão passando mal do coração, né, mano? Vendo essas coisas... Vendo essas coisas bonitas. Porra, misericórdia, o bagulho tá doido, meu irmão. E, ó, vou te falar, hoje tem, por gentileza, acompanha. Hoje, hoje tem o nosso mundo mágico. Seja bem-vindo, por favor. Só pra soltar as musculaturas, rapidinho. Vou até tirar a camisa que tá o calor do caralho nessa porra. Por favor. É nossa honra. Bom, Pecadelas, deixa eu te falar uma coisa. Como é que surgiu essa bagaça aí de... Como é que você teve... Você tinha quantos seguidores quando você teve a ideia? E como é que você teve a ideia? Então, porra, essa ideia foi a gente voltando de Portugal, né? Eu fui fazer uma turnê em Portugal quando a gente tava voltando de Portugal, mané. Que a gente já tinha entrado de quarentena lá em Portugal. A gente já tava vivendo essa situação bizarra lá, por sinal. Aí a gente chegou no Brasil meio desanimado, né? Com aquela tristeza no coração, tentando enxergar toda essa realidade que eu já tinha chegado no Brasil também de quarentena. Falei, caraca, mané. Porra, mané. Que tédio. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Aí vem ter essa ideia da live, né? eu comecei a convidar a galera, as meninas, rapaziada, que na live a gente chama, porra, todas as pessoas, mulheres, gays, homens, o que seja, gente, porra, não tem essa. Aí eu comecei a convidar a galera, tinha 250 mil, 250 mil não, 280 mil seguidor. Aí a parada começou a tomar uma proporção muito grande, essas meninas abençoadas, porra, tiraram onda, quebraram tudo. Porra, aí, mano, chegou nisso aí. Me surpreendeu. Eu não sabia que ia tomar essa proporção, não esperava, né, mano? Fiquei surpreso com a proporção que tomou e, porra, dou loucura. Com esses gênios aqui, meu time é esse aqui, meus carotos. Eu sempre vejo, eu sempre vejo eles na retaguarda, aí no DJ, agora você precisa comprar um vale-rosto pra esses rapazes, agora você tá rico. Compre um vale-rosto pra eles, que eles pegaram o corona na face, pô. Então, você tá sentindo téticos, cara. Esses garotos tão muito tarados, rapaz, muito tarados, muito. Pô, essa quarentena tá fudendo a gente, né, irmão? Tá. Imagina a minha situação, vendo essa quantidade de mulher bonita, porra, sem poder, sem ter o que fazer. Tem que se virar da maneira que pode, né? Ó, o Felipe Prior tá aqui, daqui a pouco ele vai entrar com a gente também, é teu fã. Ô, salve, Priorzinho, beijo grande. Inclusive, ele entrou na minha live também, ele fez participação. Caramba, deu uma dançadinha no dia, aquela dançadinha bem dura, bem... o Felipe Prior, o Felipe Prior, ele tomou sopa de gesso, tomou milkshake de concreto, cara. Sopa de gesso, engessado pra caralho. Parece que passaram cimento no corpo dele quando ele entrou aqui na live. Ele tá meio duro, deve tá tímido. Você, você ouviu um papo aí, uma das lives, que eu não presto também, não dá pra prestar muita atenção no conteúdo, mas que você tava semi-namorando, aí você terminou, você tá namorando, como é que foi? Porra, não, tô solteirão, chefe. Tava namorando nada, eu gosto muito dessa vida, não tem como. Tem uma coisa também. Não tem como, não tem como viver essas emoções e namorar, é muito difícil, não tem como. Eu tava com o negocinho certo, eu tava com uma pelinha, que a gente tem que ter o nosso negocinho, nosso porto seguro, mas é o negocinho que me chutou, mano. O negocinho me picou, não aguentou não, a pressão no coração não. Agora, se elas quiserem namorar, elas podem namorar, você já não vai namorar. Se elas quiserem namorar... É, tá livre, se quiser namorar e me ligar de vez em quando, pausar como quebra galho. A gente tá aí, né, mano? A gente tá aí pra suprir. Agora, quando começou o projeto, você ia começar a entrar nas lives, fazer as lives com uma rapaziada aí, que é de qualidade, você ligava, você mandava uma mensagem pras queridas, falou, ó, querida, fica atenta que eu vou te consagrar, ou foi na mesma sorte. Cara, vou te falar, as paradas foram muito natural, mano, tá ligado? As meninas que entraram foram muito natural, foi entrando mesmo, foi acontecendo. quando eu vi, tinha meninas entrando da gringa, de outros países também, brasileiras que moram em outros países, porra, gente da Itália, da França, dos Estados Unidos, foi tomando uma proporção natural, por incrível que pareça, não teve nada, nada combinado, mano. Foi um bagulho que aconteceu mesmo, quando a gente viu, a gente já tava, porra, com 250 mil pessoas, simultaneamente, falando com a gente, falei, caralho, mano, porra, sinistro, gigante, gigante. 250 foi o recorde que a live atingiu? Como é que foi? É, 260 mil, foi o recorde que a gente bateu, simultaneamente. A novela, a novela da Globo não dá isso, irmão, a novela da Globo. Porra! Exatamente, e porra, e o que me deixou mais chateado é que mesmo queria acabar com a nossa alegria, né, mano? Porque eu acho, eu acho que, mano, na nossa live a gente deixa as pessoas bem livres pra fazer o que quiser, entendeu? Aqui o nosso intuito é trazer alegria pras pessoas, tirar as pessoas desse momento tão difícil que estão vivendo, as pessoas tão tristes, né, desse momento cinza, o momento é levar alegria, entretenimento, tenha sacanagem que sem putaria a gente não vive. Eu gosto muito, eu falo de boca aberta, eu sou apaixonado pela sacanagem, gosto de beber uma cachaça também, que a gente gosta, e não tem jeito, eu acho que isso não é nenhum pecado, meu compadre, cada um faz o que quer, porra. Você leva... Aí o Instagram... Ah, o Instagram me deu essa bloqueada, fiquei uns dias sem fazer, né, porque, porra, teve uma galera denunciando, falei, puta que pariu, acabaram com a alegria, aí tive que criar outro Instagram, outro Insta pra live, mas agora tá tudo certo, tudo normal, já pedi pras, porra, pra meninada que vem agora, vir mais devagar, tirar o pé, pra não foder a gente, durinho. Você proporciona a... Você guarda alegria líquida e a alegria de lingerie, era só... Você tava dando alegria pro povo, porra. Porra, tem coisa melhor, irmão? Não tem coisa melhor, porra, tá maluco. As meninas que entram aqui são meninas sensacionais, meninas maravilhosas, porra, cada uma com uma beleza diferente que você fica, quem é isso? Misericórdia. Eu acho que isso era meio que... Eu acho que isso era meio que inveja, né? É inveja, lógico que é que é inveja. Eu tava com inveja, eu não te denunciei, mas eu tava morrendo de inveja, eu, por exemplo. Agora, tem uma coisa boa, tem uma coisa boa. Eu vi quando você comentou, eu falei, que honra, mano, ele comentando, vendo minha live, fiquei feliz, falei, puta que pariu. Agora, tem uma coisa boa da tua live, é o seguinte, que Deus fez as primas pra nós não comer as irmãs. Tem bastante prima que... As pessoas falam que prima não é parente, né? Prima, prima pode. Mas tem bastante querida aí, querida profissional que participa aí também, dando a sua contribuição, essas moças tão inteligentes de corpo, né? Aham. Tem? Tem, tem. Não, tem uma galera, tem uma galera, vem de tudo, né, chefe? Infelizmente, vem de tudo, né, mano? Vem, porra, de tudo quanto é jeito. Porra, vem, irmão, é bagulho doido. É bagulho doido. E qual foi o máximo que aconteceu que depois veio a denúncia? A moça ficou pelada inteira, inteirona, ou como é que foi? Porra, Maré. Então, as denúncias vieram, porra, porque as meninas estavam vindo pra frente, Maré. Mostrando o olho de gato. Mostrando o olho de gato, mostrando, porra, o bico de mortadela, porra, deixando nós sem saída. Porra, teve uma que entrou que mostrou o tô em cima, né? Teve uma que mostrou o tô em cima. Eu falei, puta que pariu, cumpade. Aí, nego, começou a cair em cima. Eu falei, caralho. Eu falei, cara... Meninas que estão vendo agora a live, não mostre o zóio de goiaba, a bandeira do... Pela mão! Pela... Pela amor de Deus! Pela amor de Deus! Como é que é o nome que tu fala? O buraco que não pega sol, né? O buraco onde o sol não bate. O buraco onde o sol não bate. Pela amor de Deus! Aí, porra, começou a ter muita denúncia por conta disso, tá ligado? que a galera começou a se soltar muito, entendeu? Porra, e conforme a gente vai bebendo também, porque a live, cara, tem uma parada muito bacana que você acaba entrando dela dentro da parada mesmo, do contexto, tá ligado? Porque nego vai bebendo, vai curtindo música, vai dançando, interagindo, daqui a pouco o bagulho tá doido, mano. Entendeu? Porra, sempre começa... Todas as vezes que começa, começa sempre calminho, sempre naquela porra, naquela parada mais leve. Vai chegando uma hora, duas horas da manhã, nego já tá por conta do caralho tacando o salseiro, mano. E eu, e eu também, que já não gosto muito, né? Porque lá minha careta, tu já tá vendo, a gente não gosta, a gente bebendo um belo danone, a gente fica pra frente, bebendo um caramelo, a gente faz besteira, eu ia também. E o bom de... Eu me entrego de abelha, eu me entrego juntinho. E o bom de vocês também tem uma vantagem seguinte, que vocês, vocês, naturalmente, vocês mantêm uma distância regulamentar, porque, por causa do corona, por causa do boneco, porque fica todo mundo armado, então todo mundo fica distante. Os garotinha aqui tava demais, os garotos tavam vindo sem cueca, botando a champa pra balançar, botando a gemra pra jogar, falei, vizê-lo e pô, calma, meu filhote, pelo amor de Deus, muita calma nessa hora, esses meninos estavam demais. Pecadelas é uma homenagem às queridas também? É um nome carinhoso pra menina? Certeza, mano. Cara, pecadelas, quando eu tive essa ideia, mano, de colocar esse nome como meu nome artístico, foi porque pelo convívio, né, mano? Eu sempre tive um convívio muito grande com as mulheres, sempre troquei muita ideia, tá ligado? Sempre fui muito amigo das mulheres também, além de tudo. A gente gosta da sacanagem, mas a gente gosta da resenha também, né? De escutar o que elas têm pra falar, porra, trocar essa ideia e acabou, mano. Falei, ah, mano, não tem nome melhor. Eu já gosto da sacanagem, agora dessa vida. Tem que ser isso. E por incrível que pareça, caiu certinho, né? E como é que, pra quem não conhecia antes, como é que era o Pecadelas antes da quarentena? Você já tem uma história na música, tem uma história no amor também, acho que com a Valesca também, né? Como é que era? É, porra, então, cara, meu primeiro contato com a música, porra, foi há sete anos atrás, cara, com o MC Maneirinho. O MC Maneirinho foi um cara que eu trabalhei durante muito tempo, que me deu oportunidade, né? Lá atrás, porra, aí eu agenciei ele durante esse tempo todo, passando esses sete anos aí, eu resolvi virar artista, entendeu? resolvi virar o Pecadelas, e desde daí, papai do céu, só vem me abençoando, porra, minha vida até aqui foi marcada de realizações, de porra, de coisas incríveis, entendeu? E meu começo foi bem foda também, mano, nosso comecinho, a gente começou meio que a galera mesmo, nossos amigos aqui, todo mundo é amigo, se você olhar aqui, todo mundo que tá aqui, ele canta também, Rianzinho, esse aqui é meu produtor musical, The Heat, então é a nossa galera mesmo, entendeu? A nossa galera pensando, a nossa galera trabalhando, a nossa galera levando a alegria pro próximo, entendeu? E o que eu acho mais bacana é isso, entendeu? Ser a nossa galera, o nosso time, entendeu? Entendi, e respeite quem pode chegar onde a gente chegou, né? Porra, por favor, tô conquistando um pedacinho de terra ainda, falta muito ainda. E a Valesca entra onde, nessa história aí, a Popozuda? A Valesca, eu tive um relacionamento com ela também, a Valesca é uma mulher sensacional, incrível, porra, aprendi muito com ela, muito, a gente ficou em torno de mais de um ano, se eu não me engano, ficamos mais de um ano junto, porra, e vivemos aquela vida maravilhosa, né? Porra, aproveitei pra caralho, puta que pariu, me ensinou muito, me deu umas costas de, ó, me deu um chão, ai, caralho, magrinho, meu irmão, olha a estrutura do homem, magrinho, mas a chambra é maneira, o importante é o boneco, o importante é o boneco, e aí ela operou a catarata, voltou a enxergar e terminou, foi isso? É, isso aí, aí não deu certo, no meio do caminho, eu resolvi me entregar pra putaré de vez, que eu falei, mano, eu não acho certo, né, mano, eu guardo a sacanagem, eu acho que quem fala a verdade não merece castigo, é necessário a gente ser transparente na vida, e eu optei por essa vida de louco mesmo, que essa vida é muito boa, mas foi uma grande passagem, foi uma mulher incrível, porra, vivemos momentos caralho, únicos, porra, Valesca é uma mulher madura, que tem uma vivência, porra, totalmente diferente, uma visão ampla das paradas, tá ligado? Aprendi pra caralho, muito mesmo, muito, aí depois daí, depois dessa ideia da Valesca, logo depois, eu tava trampando com o Maneirinho, em seguida, eu resolvi virar o P.K. Delas, mano, falei, ah, vou virar, vou embarcar, aí, graças a Deus, comecei, porra, no meio artístico, tocando, sendo DJ, minha primeira música, inclusive, foi com o Maneirinho, Amiga Fura Olho, graças a Deus, de cara, na nossa primeira música, a gente já deu uma porrada, aí depois, eu tive a outra música, com o outro P.K., Quando a Vontade Bater, aí agora, a gente tá cantando, tocando, fudendo, virando de cambalhota, fazendo os caralho, pintando o set. O MC Kevin tá aqui, agora vocês estão de rolé pela orla da praia, isso que é importante, pô. Porra, essa aí é a mais novidade, porra, essa aí é a nova, essa é a nova. Essa tá foda, essa a gente acabou de lançar. Pecadelas, e fala o bonde dos famosos aí, que passaram já na live, viu o David Brasil, ouviu o David Brasil. Porra, mano, caralho, se eu for, mano, eu vou lembrar de alguns, o Gabigol, o Prior, o Richarlis, o Pombo, caralho, o Richarlis, mano, sensacional, o Rodrigo do Real Madrid, também, a Gaga do Pânico, Jojo Todinho, Orochi, porra, teve várias pessoas, muita, muita gente mesmo, muita, Gelsmith, Lan, MC Lan, não, o Gabigol, eu já falei, porra, teve uma galera, mano, uma galera, uma galera boa mesmo, uma galera. A Jojo, a Jojo Todinho, que ganhou até um, um nome de jogador, que é o atacante, Jojo Todinho, aquele que vai bem na liga espanhola, vai lá, tem que ir. A Jojo é sensacional, mano, porra, caralho, sou muito fã da Jojo, puta que mariu, maior figura do caralho. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Ó, o Pecadelas, então, hoje, que hora que vai, o povo vai comer na casa do Noca? Ó, já vou avisar para a rapaziada, rapaziada, a partir das onze e meia. Onze e meia, né? Porra, tem que começar onze e meia, que senão dá merda. Senão a polícia bate aqui na nossa casa. Inclusive, a vizinha, irmão, a gente estava com probleminha com a vizinhança do caralho. Sério? O vizinho estava quase me matando, meu irmão, aqui com as lives. Porque, irmão, a gente se entrega de verdade. Eu pulo, grito, dou cambalhota. A última vez aqui... Eu porrei com a cabeça no teto do estúdio. A última vez aqui, a gente quase quebrou a acústica do estúdio inteiro. Porque eu vou para dentro. Nós vai bebendo, enchendo a cara. Quando tu vê, irmão, tu está num estado que nem você se conhece, tá ligado? Aí, porra, eu estava tendo uns problemas com a vizinhança. A vizinhança, puta pra caralho, vou chamar a polícia, pelo amor de Deus. Puta que pariu. Misericórdia. Vou ter que como? Fazer agora. Porra, vou ter que diminuir, a frequência que eu estou fazendo, que eu tive que, porra, dar uma diminuída. Estou fazendo um pouco menos que eu estava fazendo quase todo dia, meu irmão. Todo dia eu estava bebendo, eu estava todo dia com caganeira, todo dia eu estava com um sintoma diferente por causa de cachaça. Caralho, irmão. Você só não pegou o corona, o resto das doenças... Só não pegou. Graças a Deus. Graças a Deus. Ainda bem que eu não peguei mais o resto, irmão. Fiquei, irmão, fiquei papo de três dias, cagando água, mijando pela bunda. Falei, misericórdia. O furinho guardando já, velho. Falei, puta que... Falei, caralho. Vou ter que dar uma parada. 11h30, então, tem a live mais desejada do país aqui no Instagram, do Pecadelas. 11h30, por favor, galera, seja bem-vindo. 11h30, hoje, sexta-feira, para soltar as musculaturas. Essa é sua, hein? Essa aí, esquece. Essa aí eu vou adotar para mim, de fato. Essa é foda. 11h30 para soltar as musculaturas. Seja bem-vindo ao mundo mágico do Pecadelas. Hoje, o Corocome, eu já estou preparado. Já comecei a beber, por sinal. Você já está me induzindo a beber, que eu já te vi com essa taça bonita, aí eu já fiquei com vontade. Falei, ah, vou beber o negócio também. E já estou bebendo, e mais tarde tem. Ó, e por favor, quero você lá mais tarde. Com certeza absoluta, eu já vou estar ligado, porque, para minhoca cega, macarronada é suruba. Então, nós vamos para dentro, e vamos com tudo. Obrigado, rapaziada. É nós que estamos. Obrigado, rapaziada. Beijo grande. Deixa eu mandar um beijo para todos os meus fãs aqui, que estão presentes. Muito obrigado, meus fãs, por todo o carinho. Deus abençoe a vida de vocês. Se cuidem, valeu? Se protejam, porque esse momento, é um momento delicado, é um momento que a gente precisa se conscientizar, entendeu? E é importante a gente passar uma mensagem aqui para vocês, para vocês terem cuidado, atividade. Se cuidar nunca é demais, entendeu? Alpigel e máscara. Alpigel, máscara. A gente está aqui na sacanagem, vivendo essa putaria mesmo, que não tem jeito, não tem como a gente parar a nossa vida, né? A gente está vivendo, mas vivendo com consciência, com cuidado. Graças a Deus, todo mundo que está comigo aqui, porra, está se cuidando, está desde o começo da quarentena. E é isso. O Kevin está aí também. Beijo, MC Kevin, MC Delano, minha prima, Vanice. Estamos juntos, meu mano. Beijo grande, tá? Tem que fazer que nem a nossa querida poeta Vivi Fernandes, tem que pegar e se cuidar mais, tem que pegar e se cuidar mais, cada vez, se cuidar mais. Se cuidar o máximo que puder, proteger o tocinho. Agora, meu sonho profissional, quando acabar tudo isso, é ser convidado para participar de um videoclipe do Pecadelas, que aí... Mas por que não, irmão? Seria uma honra para mim, você participar de um clipe e de uma reseta, pôr gentileza. Quando passar isso tudo e tiver uma reseta na minha casa, se eu tiver essa honra de te receber, vai ser um prazer imenso, irmão. Então já é. Obrigado, irmão, tamo junto. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Deus abençoe, irmão, tamo junto. Fica com Deus. Tchau, tchau.